Fala aí meus amigos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aí? Sou amigo Carlos de Maggioli com mais um vídeo. Vem um vídeo aqui de um box aqui. De um Redmi Note 5 que eu fiz a compra pelo Mercado Livre. O preço dele estava a R$ 1.100. E a entrega daquele rápido que tem um azulzinho full, escrito full. Muito rápido, eu fiz a compra domingo de tarde, hoje é quarta-feira. Ontem estava chegando aqui perto da minha casa, mas só fizeram a entrega hoje de manhã, no primeiro horário. Entendeu? Fazendo um box aí do que chegou para mim, valeu? Vou dar pausa aqui. E falaram que ele, eu perguntei ao vendedor, ele falou que vem lacrado, entendeu? Vem lacradinho direitinho. Aí eu quero saber se vem mesmo, entendeu? É global, entendeu? Deixa eu colocar aqui. A versão dele é a versão global, que eles falam, né? E quem entrega é o Mercado Livre. Entendeu? Eu fiz a compra, mas essa mercadoria fica no Mercado Livre. Para ser entregue, entendeu? Mostrando aqui, tem bala lá. Ela é o Mercado Livre mesmo, entendeu? Papel, nada dentro. Nada. Só para proteger mesmo, entendeu? Redmi Note 5. Aqui. Direitinho com plástico, entendeu? Versão global. Legal, interessante. Aí, foi essa empresa. Pirâmide Atacado e Comércio. Entendeu? Fiz a compra dele. Deixa eu olhar aqui. As especificações. Esse aqui é 64, beleza. Vou fazer aqui, porque eu falava um box. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu esse aparelho, entendeu? Mas só que eu nunca vi em mãos. Entendeu? Vou fazer, vou abrir aqui. Nunca tinha visto em mãos. Primeiro Xiaomi que eu compro. Eu sempre utilizei Motorola. Entendeu? E o meu Moto X Force. Tá ficando ruim. Eu fiz a compra também no... No... Na Gearbest. Aí tá ficando ruim. Eu tô... Deixa eu conseguir abrir aqui. Aí eu tô querendo desfazer dele. Eu vou... Tô arranjando outro agora. Entendeu? Aí eu vou experimentar esse agora. Pra mim ver se... Se vale a pena mesmo. Se presta mesmo. Entendeu? Eu vi muito sobre o... Sobre esse telefone. E eu fiquei muito interessado. Entendeu? Muito interessado mesmo. Vamos abrir a caixinha. Vamos abrir a caixinha. Peraí, deixa eu botar um pause. Voltando aqui, ó. Eu abri a caixinha. Tirando aqui pra vocês. Ver. Primeiramente, deixa o celular de lado, né? Vamos ver aqui, ó. Caixinha. Não tem nada de mais, assim, específico. Bah! Vem o carregador normal. Entendeu? Carregador não é turbo ou turbo charge que eles falam. Ele aqui vem com... 5 volts. Não é aquele carregamento turbo, mas também não é aquela coisa ruim, né? Dá pra utilizar tranquilo que também o aparelho aqui, ele é 4.000 mAh de bateria, né? Vem um cabinho também. Não é tipo C. É normal. É Type-C que eles falam, né? E a chavinha. Não tem mais nada aqui dentro. Aqui vem agora a capinha, né? Ele vem... Não sei se ele já vem atualizado com a interface dele. Tem aqui que fala que é MIUI, MIUI, entendeu? Falaram que é muito boa. É melhor do que o sistema da Motorola, entendeu? Eu quero ver também se vale a pena mesmo, tá? Capinha. Muito fininha. Eu comprei outra capinha. Entendeu? Tá pra chegar também. Capinha e película. Quem não vê com película. Ele é bonitinho. Telefone bonito, ó. Olha. Pelo vídeo é uma coisa. Você vendo ele na mão é outra. Tem uma pegada boa, assim, ó. Muito bom. Pesado, não é leve. Entendeu? Parece ser um aparelho de muito boa qualidade. Olhando assim... Entendeu? Olhando assim parece ser um aparelho de muito boa qualidade mesmo. Pelo que eu vi no vídeo, ele é muito interessante. Infravermelho, entendeu? Altofalante. Entrada P2. Entrada pro carregamento, entendeu? O modo de mexer nele aqui é igual o Motorola, estilo... O estilo Moto X Force mesmo. São os botões do lado direito, né? Mas só que é invertido. O botão de ligar é embaixo e o volume mais e menos é em cima. No Moto X Force é o ligar e desligar em cima. E o volume é embaixo, mas tranquilo. Parece ser um bom aparelho. Entendeu? Tá tranquilo então, galera? Depois eu venho com mais vídeos falando sobre ele aí. O que eu achei. Entendeu? Tô ligando ele aqui, ó. Tirar... Tirar essa película aqui. Que ela pra mim não serve de nada. Deixa eu... Fazer a retirada dela aqui, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. A câmera dele, ó. Câmera dupla traseira. Câmera de selfie. 13 megapixels. Entendeu? Stamp Dragon 636. 636. Ele é muito bonito olhando assim, ó. Tô tentando ligar o aparelho aqui, né? Deve estar descarregado. Opa! Tá não. Beleza. Aqui o sensor de... Digital. Entendeu? Tá tranquilo então, galera? Depois eu... Funcionando aí direitinho. Vou mostrar pra vocês. Valeu? Um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Valeu?